Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho mais sobre o modelo de regressão linear múltipla. Em particular, aqui agora, a gente vai seguir o exercício 4.4 do Woodridge, que ele vai utilizar essa base de dados CEO, Sal2, de modo a tentar explicar o salário de CEOs com base em algumas variáveis de interesse. Então, o que acontece? Uma coisa interessante que é feita nesse exercício é que ele roda três regressões diferentes, três modelinhos de regressão diferente aqui, e alguns deles são modelos alinhados ao outro. Então, o que acontece? Essa regressão 4.4A tem que explicar o log de salários e a função do log de vendas. Então, eu vou entrar em detalhes sobre essas variáveis depois. Não precisa se preocupar muito com isso no momento. A B vai pegar o log de vendas, mas também vai utilizar essa variável log valmeric e look marg. Então, esse modelo aqui, ele é alinhado, 4.4A é alinhado no 4.4B. Simularmente, o 4.4C, ele vai pegar todas as suas três variáveis explicativas e vai acrescentar mais duas. Então, perm-CEO e perm-comp. Também vai entrar um pouco mais em detalhes sobre essas variáveis depois. Aqui o que acontece é que esse modelo é alinhado nesse, e por transitividade, esse modelo também vai ser alinhado nesse. O outro termo da lei já que a gente utiliza é que essa daqui é uma regressão curta e essa é uma regressão longa. Então, comparando esse modelo de regressão com esse, essa é uma regressão curta e essa é uma regressão longa. Bom, falando desse pequeno parênteses, vamos falar do que é uma subversalhável em si. O Valmeric, que é o que a gente está utilizando na escala logarítmica, é o valor de mercado da firma. O look marg vai ser o look como uma porcentagem das vendas. O perm-CEO, que corresponde aos anos de trabalho como CEO na atual empresa. E o per-comp é o total de anos na empresa. Então, esse per-comp. Então, o que nós vamos fazer é bastante simples. A gente vai interrogar a cabeça desse modelo de regressão e vai ver os resultados. Primeiro, o que a gente quer fazer é comparar com os resultados que aparecem no Utrig para ver se eles estão batendo. E aqui um parênteses, pelo menos na minha versão, o intercept aparece como uma última variável. Ele não aparece no topo, igual o R, ele gosta para a gente no caso. Então, não acho que vai ser algo que vai ser um problema, mas um erro de distração pode acabar fazendo o observador e considerar que o resultado está errado. Vamos rodar, então, para o primeiro modelo. Bom, então aqui a gente obteve um intercepto de 4.96 e uma estimativa do beta-1 de 0.22 alguma coisa. O que a gente observa aqui é que, essencialmente, bate como está aqui no livro. Tem uma diferença de arredondamento aqui do valor do intercepto do livro, que está 4.94. E o meu aqui, o arredondamento, seria 4.96. Então, aqui eu não sei se teve algum tipo de atualização dos dados que teve. Não acho que seja exatamente um grande problema. Mas fica aqui também a observação. Ah, inclusive, também, o valor do R² aqui... Ah, não, desculpa, o valor do R² não está aparecendo certo. Me desculpa, eu olhei a segunda coluna. Para regressão 4.4B, a gente vai acrescentar essas outras variáveis. Então, a gente vê um intercepto de 4.6A2, alguma coisa. O valor de log de venda é de 0.15. Log valmec, igual a 0.11. E lucrimarge, menos 0.002. Também, essencialmente, igual ao que está no livro. E, por fim, o modelo de regressão do item C, que vai adicionar também essa variável permseo e perconto. Então, o que a gente consegue observar aqui... Então, no log de vendas, o intercepto está batendo. E todas as variáveis também. Então, o log de vendas, 0.18. O log valmec, 0.... Aqui, o arredondamento, 0.100, que o livro coloca. A lucrimarge, menos 0.001, alguma coisa. O permseo, 0.17. E, por fim, o perconto, menos 0.001, alguma coisa também. O que a gente observa, eu vou focar aqui nos resultados dessa terceira reversão, é que o lucrimarge é não significante, enquanto as outras variáveis são significantes. Embora a gente consiga ver aqui a diferença do grau de significância. Então, tem a legendinha aqui embaixo. Então, a gente observa aqui três estrelas, essencialmente, 0.01. Duas estrelas aqui, 0.01. E uma estrela, 0.05. Então, uma diferença aí de significância, a pessoa até não importa tanto assim pra gente no momento. Então, vou só comentar brevemente, né, também sobre... Ah, antes, me desculpa, deixa eu só fazer uma outra coisa também, pra gente comparar mais fácil os resultados. Aqui, a gente vai utilizar o R-Bind da seguinte forma. A gente vai colecionar todos os resultados anteriores. Só que eu vou primeiro fazer da forma errada, e depois eu vou mostrar como a gente poderia corrigir. Então, a reg.4a, coefficients... Opa, desculpa, eu errei. Coefficients, reg. Tudo bem. Coefficients e reg. Vamos ver a mensagem de erro. Aqui, lembra, né, que o R-Bind, ele tá tentando pegar todos esses vetores e combinar todos eles em uma linha. E aqui, tá falando aqui que existe esse problema, né, que o número de colunas não é igual nesses vetores. A gente poderia ter alguns problemas. O que a gente observa aqui, né, que, por exemplo, o valor do intercepto, que tá aparecendo aqui, ele tá se repetindo aqui, o R-Bind está se repetindo aqui. Então, ficou essa coisa mais ou menos feia, porque, como ele não encontrou o número de colunas igual, ele pegou o que tava nessas duas colunas e repetiu aqui, e depois aqui também. E, similarmente, né, aqui tem duas variáveis a mais no último modelo. Ele pegou essas duas variáveis e jogou de volta aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, no caso, vai fazer assim, ó, a gente vai colocar C, é... Opa, N-A, 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 I-N-A. Vou passar aqui pra linha de baixo, sem esquecer a vírgula, porque senão vai dar errado. Esse C aqui. N-A, I-N-A. E, por fim, esse daqui. E, fazendo isso, eu não sei que eu tenha errado alguma outra vírgula agora, fica de uma forma um pouquinho mais fácil de ver. Então, aqui a gente tem o intercepto, o log de vendas, que me permite, eu só vou colocar de outra forma. Vou colocar primeiro essa variável, depois, essa outra variável, e, por fim, essa variável aqui. Que aí vai parecer bem certinho pra gente, né, o que são cada uma dessas colunas. Então, aqui a gente consegue ver, né, comparar aqui bem o intercepto, comparar o log de vendas, o log do valor de mercado, o efeito em cada uma dessas agressões. Bom, feito isso, né, vamos falar, então, de alguns resultados. Então, aqui o efeito do... Me desculpe, o item 1, tá falando sobre os efeitos de lucro e margem sobre o salário. Então, essencialmente, é só comentar os resultados. Depois, no item 2, ele perguntou se existe um efeito significante. Também, a resposta é só olhar aqui no summary. Depois, no item 3, tá falando, pra interpretar os coeficientes de permissão e permissão, então, eu tô pedindo pra comentar aqui sobre esse sinal. Aqui tá falando que quanto mais o CEO ele permanece na empresa, tudo mais custante, o salário do CEO tende a diminuir. Bem pouco, mas ele tende a diminuir. Aqui o ponto central, é que quando essa variável aqui de perm comp, ela aumenta, o cara... Isso quer dizer o quê? Que o cara tá ficando um ano a mais na empresa. Só que se ele tá ficando um ano a mais na empresa como CEO, então, essa permissão também tá aumentando. E se você for olhar o efeito líquido, então, no caso, de aumentar um ano de trabalho dele na empresa, o efeito do permissão é maior do que o efeito do perm comp. Então, isso quer dizer que o salário dele ainda vai aumentar, mas não tanto, só quanto indicaria pelo permissão, efetivamente. Então, é um efeito que acontece, muitas vezes. Mas, aqui a resposta, né, um pouco mais formal pra esse item, que eu só falei um breve rascunho, seria algo mais ou menos por volta disso. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Obrigado.